Luzes e escuridão me seguem em qualquer lugar que eu vou Acho que isso me define quem eu sou Sou melhor o pecado da ira Fatos que amaldiçoam a minha vida Ela me ensina o que é o amor E mudou quem eu sou Filho do rei demônio, sou herdeiro desse trono Vem se mexer com meus amigos, eu acabo com o dia Causando a minha fúria descontrolada Virela morta, tudo foi destruir A ira é tão grande que eu nem consigo Controlar a culpa, eu vou carregar De você ter morrido Por causa disso, hoje sozinho eu vivo Não queiram encarar minha força, não quiserem perder suas vidas Escreve o nome em Melio, eu sou o pecado da ira Eu vou lutar pra poder trazer a paz Capitão dos sete pecados capitais Não vou deixar ser Tocana Elizabeth Micro N.D.F. Don Ries Verão o poder da minha fúria Se você quer então vamos lutar Deixando a ferida num corpo imortal Verão a força de eu pegar do capital Não queiram encarar minha força, não quiserem perder suas vidas Escreve o nome em Melio, eu sou o pecado da ira Eu vou lutar pra poder trazer a paz Capitão dos sete pecados capitais Queiram encarar minha força, não quiserem perder suas vidas Escreve o nome em Melio, eu sou o pecado da ira Eu vou lutar pra poder trazer a paz Capitão dos sete pecados capitais Luzes escuridão me seguem em qualquer lugar que eu vou Acho que isso me define quem eu sou Me levanto como capitão Deixando os inimigos no chão Conheço a fúria do dragão Não queiram encarar minha força, não quiserem perder suas vidas Escreve o nome em Melio, eu sou o pecado da ira Eu vou lutar pra poder trazer a paz Capitão dos sete pecados capitais Queiram encarar minha força, não quiserem perder suas vidas Escreve o nome em Melio, eu sou o pecado da ira Eu vou lutar pra poder trazer a paz Capitão dos sete pecados capitais